E vamos começar agora um dos meus quadros preferidos no Vai Fernandinha. O tão famoso quiz de afinidade. Que eu amo quando dá errado. Porque aí é um tal de, mas isso não é isso, isso não é aquilo, enfim. Vocês vão conferir dentro de alguns segundos. Pra começar, eu vou fazer perguntas sobre o casal. Faço uma pergunta, vocês vão um tempinho pra responder, eu vou dizer valendo. E vocês vão virar as suas plaquinhas pra frente, pra câmera, e dar a sua resposta em alto e bom som ao mesmo tempo, ok? Vai escrever e falar. Exatamente. Combinado? Combinou. Vamos lá, primeira pergunta. Pra onde vocês viajaram juntos pela primeira vez? Surgiu que eu o convidei. Tá. Valendo! Floripa. Floripa. Eu falo muito rápido, né? Não, tá certo, te molhando. Não, eu não sei o que você fala antes. Floripa. Floripa. Eu posso mudar o que eu escrevi. O cara leva a sério. Onde foi a primeira vez do casal? Vai falar de verdade, amor? Vai falar de mentira. Claro, né? Adorei. Falendo. Botel. Botel. Ah, tudo bem. Why not? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Vocês eram adeptos? Muito. A gente também. E a nossa segunda casa. Não, fora de casa. Primeira casa que virou, na real. Ele não podia me levar pra casa dele, que tava em obra. Tava uma zona na casa dele. É, eu fiquei assim... Aí ele vai, vamos pra onde? Não, porque eu tava com a Isabelle, né? Então eu ainda tava... Falei, vou levar ela pra onde? Por dentro, eu rindo, gargalhando. Falei, agora eu vou ver quem é ele. Tipo, eu tô com a minha casa ali, reformando e tal. Falei, vamos pro motel. Aí ela olhou pra mim com uma cara... É. Ela me mandou essa. Falei, óbvio. O velho soando frio, assim. Eu vi a cara dele meio... Sério? Você se ofendeu? Aí eu conheci a gargalha muito. Tipo, não, amor. Agora eu sou a Isabelle, eu sou o Vida Louca. O motel. É o motel. É o motel. Aqui a gente é hoots, mano. Eu sei. Que a gente vai do luxo ao motel. Também que esse motel aí que vocês foram deve ser bem luxuoso também, hein? Tem uns motel legal, viu? Deixa eu falar. Próxima pergunta. Qual o motivo da primeira briga que vocês tiveram? Pode ser a briguinha boba. Briguinha boba. Ah, vocês lembram? Não é boba. Ela é séria, né? Pode ser bem genérico, assim. Ela está escrevendo muito? Não, ela escreveu uma palavra. Uma palavra. O que é que resume? É tipo, o motivo. Tá bom. Ai, estou ajudando muito. Motivo da briga. Motivo da briga, baby. Tá bom. Qual sempre é? Maravilhoso. Valendo! Comida. Família. Você está sendo realista? Peraí, gente. Comida? Não quero saber do caso de família. Briga essa de comida que tem. Você falou briga porque eu lembro que ela não deixava eu escolher o prato que eu queria no restaurante. Ah, ele fala puto. É verdade. Ela, tipo assim, o garçom chegava, eu abria, dava uma lida, assim. Estava se segurando pra não brigar comigo. Aí ela, ah, eu quero isso e aí você pede esse e a gente divide. Tipo assim, porra. Nem olhei o cardápio. Estou olhando o vinho. E eu segurei e demorei pra falar pra ela. E eu percebia que ele ficava sempre bravo e não entendia porquê. É que eu estava com muita fome sempre. E aí você não sabia qual prato escolher? Você escolheu o seu e o dele que você comeu os dois. Entendo. Também adoro comer. Próxima pergunta. Qual é o máximo de vezes que vocês já transaram no mesmo dia? Ai, fui muito íntima. Ai, a gente perde as contas. Ai, desculpa. Beijo, Brasil. Obrigada. Não sei. Na verdade, eu não lembro. Fala só o número. Tá, três, dois, um, valendo. Quatro vezes. Sim, claro. Fiquei com cinco toda hora, hein? Nossa senhora. Quatro vezes. Tá legal, né? Tá ótimo, gente. Que isso. Tem gente que não tá fazendo isso aí no mês. Sim. É. É verdade. Qual a maior loucura que vocês já fizeram juntos? Maior loucura. Maior loucura? Eu já não acredito. Ah, agora eu lembrei. Se for a mesma, né? Três, dois, um. Valendo. Fizemos amor no penhasco. Da primeira, baby. Não foi a primeira? Loucura? A primeira foi, tipo assim, a gente... Eu tava com medo de cair. Praticamente, a gente morou no motel e a gente não dormia. Ai, que incontro. Ai, que incontro. Ah, eu acho. Eu acho. Fica sete dias no motel. É loucura, véi. O penhasco também. O dia que ele me... Moro, você me pediu em casamento esse dia. Foi. Ai, no penhasco. No penhasco, encabe. Você podia ter dito assim pra ela, ou casa comigo, ou se joga. E esse casal? E esse casal? E essa mulher? Vocês não tem noção do que é o olho dela, pessoalmente. Com esse azul, com esse céu. Oi, Diego. Que ele não tem nós. Que ele é o outro. Obrigado.